E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apuro Sem água nenhuma Agora vamos ver o hidrômetro Como é que está o hidrômetro Olha o hidrômetro Olha o hidrômetro Olha aí que beleza Só Olha a velocidade que está O hidrômetro Olha aí Gente Está vendo Só entra a aia cobrada A vergonha Vou passar para cá De novo para vocês verem o barulho Olha aí Olha aí Olha aí o barulho Viram a velocidade lá que está o hidrômetro Esse é Prolagos E aí E aí E aí